Frequentemente vejo um gato sem sorriso, mas um sorriso sem gato é a coisa mais curiosa que já vi em minha vida. Esta icônica passagem de Alice no País das Maravilhas é a frase certa para abrir esse vídeo. Se algo que eu definitivamente espero mais do que o despertar do Luffy é a forma Sulong de Inuarashi e Nekomamushi, e o hype se eleva a mil. Podemos somar a curiosa cena de Kaido sendo ferida e gerando dúvidas aos fãs qual o nível dos retentores para conseguir esse feito. Como foi possível isto acontecer? Kaido foi nerfado ou não? Afinal qual o limite do Hiwo ou dos samurais de Wano? Quer saber todos estes segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo, meus amigos do céu, que capítulo sensacional. Fantástico. Assiste até o fim porque tem muita informação legal para você, para você tirar a dúvida ou quem sabe ficar mais confuso. Aliás, só deixando um aviso para você sobre o choro do editor, foi confirmado que foi no capítulo 9, 8 mil, capítulo anterior. Possivelmente se referindo a cena em que os retentores atacaram o Kaido. Eu entendo ele, é uma cena bem carregada. 20 anos esperando por conseguir desferir esse ataque. Somente para você saber, para efeito de curiosidades. Então, antes de começar, se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Esquitamos galácticos, deixa o like para dar uma fortalecida. E agora sim vocês vão descobrir todos os segredos do capítulo 9, 8 mil, capítulo 7. Bom, e abrimos com uma capa colorida, finalmente Jinbe fazendo parte junto da tripulação. Alguns segredos interessantes escondidos nesta capa, mas vou reservar esses detalhes para um outro vídeo. O capítulo começa com o Kaido se lembrando do dia que foi atingido por Kouzuki Oden. E como Oden disse que seu espírito continuaria vivo e que ele não deveria subestimar seus samurais. Realmente, Oden parece ser um fantasma que assombra a Kaido. O que eu acho que reforça bastante isso, são as passagens de Kaido com o Momonosuke. Desde o castelo em chamas, no passado até agora, na atualidade, Kaido sempre manteve um rosto. Não de fúria, mas de algo amargo, algo que incomodava ao olhar para Momonosuke. De volta ao presente, temos o ataque carregado por 20 anos. O sunate dos retentores. E a princípio as espadas não podiam perfurar o corpo duro de Kaido. Mas eles colocam toda a sua alma em seu ataque. E finalmente, suas lâminas atravessam a pele de Kaido no ar. Kaido fica chocado ao ver que as bainhas vermelhas podem usar o mesmo Hiu-Oh que Oden. Então a ferida que Oden deu a ele, de repente, começa a doer fazendo Kaido gritar pela primeira vez. Isto é muito curioso. Kaido sente a dor do ferimento feito por Oden. E não necessariamente pelos golpes desferidos pelos retentores. O fato de Kaido dizer sobre eles possuírem o Hiu-Oh de Oden nos leva a crer que a vontade herdada de abrir as fronteiras vive. O golpe que Kaido levou dos retentores veio com a vontade de Oden. Por isso a ferida doeu e definitivamente é o caminho para a vitória. Em diversas mitologias, a barriga do dragão geralmente é seu ponto fraco. E a cicatriz de Kaido levanta a bandeira do que o incomoda, o X-Barco-Tesouro. Agora eu sei que muitos fãs acham estranho o golpe ferir Kaido. Alguns podem usar o termo Nerfar. Mas eu passo longe de apostar nisso. O Anno é famoso por seu Hiu-Oh. Assim como os Skypienses eram por seu mantra. E os Kujas por seu armamento. Faz sentido que as bainhas, os guerreiros de Wano sejam poderosos no uso disso. A Shura Doji foi apresentada como uma força de 100 samurais e um só homem. Mesmo Oden teve problemas com o bandido e uma luta que durou uma noite inteira. Com Oda inserindo o Hiu-Oh precisamos começar a pensar que os retentores e mesmo o Luffy tem uma chance real de derrotar Kaido e Big Mom. Mas Oda também nos provocou quando disse que esta guerra faria a guerra dos melhores parecer fofa. Então estou pensando que talvez Oda tenha algo na manga para nos arrepiar mais tarde. A guerra nem começou. Estamos nos aquecimentos ainda. Ainda temos que descobrir a razão pela qual Kaido é a criatura mais forte do mundo através dos seus poderes. E não de sua aparência dracônica. Eu tenho curiosidade para saber se Kaido vai nos apresentar algo que possa combater esse Hiu-Oh. Porque ele sabe que Oden tinha esse haki de armamento avançado. E esta é a grande razão porque ele tem aquelas cicatrizes enormes. O que é o Hiu-Oh? Primeiro de tudo se lembre que Hiu-Oh ele é o haki do armamento normal mas de uma forma mais avançada. É dividido em duas categorias. A emissão que é a forma mais simples do Hiu-Oh e grande parte dos espadachins dominam. E outros poderosos também como o Sentomaru que dominou lá em Shaboude. Os almirantes quando pararam o ataque de Barba Branca lá em Marenford entre tantos outros. Esse foi o Hiu-Oh usado aqui, o de emissão. Ou seja, canalizar o fluxo de haki em um só ponto. Inclusive esse é o poder que o Luffy disse que seria capaz de passar as escamas de Kaido. Temos também a forma mais avançada que é o haki interno de destruição. Que é um grau mais alto dessa técnica de emissão. O haki emitido flui dentro do alvo e destrói de dentro para fora. As duas formas, emissão e destruição interna, podem ser usadas em conjunto com o endurecimento. Somente Luffy e Rayling já utilizaram a forma de destruição interna. Temos algumas dúvidas ainda a serem respondidas nessas cenas, galera. Os samurais que saltaram 20 anos, Kinemon, Kiko, Raizo, deveriam ferir Kaido nesse ponto? Bom, mesmo que tenham pulado 20 anos, eles ainda conhecem o conceito do haki de armamento avançado. O fluxo do Hiu-Oh. Mas tenho certeza que uma situação normal, mal arranharia o Kaido normalmente. Por que temos o fantasma de Oden agindo aqui como um quadro de Madre Kamel? Temos que levar em conta o fato de Kaido não apenas ter o Oden ainda o assombrando. Mas Kaido talvez possa ter sido tocado pelas palavras do samurai em seu âmago. E o fato de Yamato seguir a vontade de Oden também contribui muito para isso. Temos que levar em conta também que ele foi atacado por 9 samurais fortes com haki de armamento. Kaido nem sequer usou o haki para se defender. Tudo se define pela vontade, galera. A força de vontade é um dos principais temas da série The One Piece. É completamente normal e espera-se, sim, que as bainhas machuquem Kaido. Primeiro, que estão lutando pela vontade de Oden e literalmente lutando pelo objetivo de suas vidas. Todo esse poder está por trás de um único ataque. Lembre-se, haki igual vontade. Esta é a razão pela qual Luffy vence todas as lutas. Mesmo que seja mais fraco que os seus inimigos. Porque ele sempre mira alto e a sua vontade é inabalável. Dito isto, apesar de colocarem toda a força de vontade por trás das suas lâminas. Eles mal arranharam Kaido. Isso tudo mostra que não há uma escala de poder em One Piece. É tudo sobre como alguém luta. Contra quem ele luta e com o que ele luta. Shanks perdeu o braço para um rei do mar. Barba Branca foi esfaqueado por Squad. Big Mom começou a sangrar ao ver uma foto quebrada. Os nove retentores juntos são indiscutivelmente a força do nível de um comandante Yonko. Kaido levou o melhor tiro de nove personagens de nível alto desprevenido. E não sofrer ferimentos graves é o que devemos debater aqui. Lembre-se, Kaido foi capturado pelos fuzileiros navais e seus rivais 19 vezes. Lutou com Garp, Sengoku, Roger Reilig. Ninguém conseguiu matá-lo ou mesmo deixar uma cicatriz na fera. Exceto o DEN. Quando os fuzileiros tentaram executar Kaido, a guilhotina quebrou. Eles não puderam fazer nada com ele. Mesmo que o almirante colocasse Ryu-O na guilhotina ou nas lanças, parece que ainda não é o suficiente para derrotar Kaido. Kaido. Combate ao antagonismo é o que cria as lutas. Bom, Kaido e os retentores caem no chão juntos e o caos enrompe no salão de festas. Maravilhosa forma como o Big Mom lida com a situação. Quando o Big Mom vê tudo o que está rolando, ela diz que o banquete está agitado. E a forma casual que ela diz, ah, Kaido está morto, é demais. Yamato também tenta atacar Kaido, mas é parado por Uchi. Luffy sempre direto, apelidando Uchi de cabeçuda. Genial. Yamato anuncia aos homens de Kaido que eles agora não estão mais do mesmo lado. Nami e Carrot abatem os yokais de Big Mom com ataques elétricos e se libertam. Enquanto isso, Big Mom parece um trem desgovernado indo para pegar a cabeça do Luffy. Uma coisa pequena que eu realmente gostei aqui é que Nami e Carrot se salvaram sozinhas. Isto realmente mostra como o grupo do Chapéu de Palha é todo competente. Espero que Robin consiga uma vitória em um contra um que ela merece e os fãs também. Kaido é ferido em vários pontos, mas nada sério. Ele menciona, como tudo, Punk Hazard, até mesmo a Dress Rosa. É trabalho dos samurais fantasmas unindo força com os piratas do Chapéu de Palha. Mas Kaido também acrescenta que os piratas sempre acabam por trair suas alianças. Ele já derrotou o Luffy uma vez. Então se eles perdessem, Luffy os abandonaria. E aqui é assim na época de Kinemon interrompendo ele, dizendo que Luffy não é como os outros piratas. Ele ficará no topo dos mares e mesmo que todos os samurais morram ali, Luffy trará o amanhecer para o país. Deu ano. Kinemon basicamente disse a versão de Oano de Luffy será o rei dos piratas. Zoro disse isso em Thriller Bark. O Sope disse durante Arabasta. Brook, após o período do time skip. Sandy enzou. Chopper disse isso durante Punk Hazard. Nami e Jimmy disseram durante Holy Cake. Se lembrem disso como mantra. A coisa que me chamou a atenção aqui é o fato de Kaido parecer ter rancor quando diz sobre traições. Pode ser que provavelmente foi abandonado lá em God Valley. O que faria bastante sentido com uma das vezes em que ele acabou capturado. E quem sabe Big Mom o ajudou a escapar. Talvez esta seja a dívida de que ela está falando. Big Mom aparece antes de Luffy e pergunta por que ele está aqui. Se ele veio para derrubar Kaido. Luffy responde que não. Que ele está ali para derrubar todos eles. Kaido, Big Mom, Orochi e todos os seus subordinados. Esta é uma guerra total. Esta cena é fantástica. Quero ver ela animada. Os inimigos finais de Luffy parece que vão ser todos eles. Big Mom ri dizendo que ele tem apenas algumas centenas de samurais ao seu lado. E o Queen aparece rindo e afirmando essa informação. Até que recebe uma ligação de milhares de samurais invadindo. A cara do Queen não dá para tancar galera. Bom, ao mesmo tempo todos os samurais aliados começam a atacar o castelo. Eles alcançam os lugares onde temos Zoro e Kidi lutando contra seus adversários. Mas também temos Lau lutando contra alguns homens de Kaido. O fato curioso nessa cena aqui é que parece que o Hawkins está do lado do Lau nesse quadro. Se for isso mesmo vai ser muito interessante. E confirmando também o que eu disse nos vídeos anteriores. Marco realmente foi de encontro a Peros Pero. O que ele viu no mar era o próprio filho de Big Mom. Que chegam juntos ao castelo. No que parece uma aliança improvável acontecendo aqui temporariamente. Considerando a facilidade com que Kaido traz seus aliados. Visto ali o fim de Orochi. Faz sentido que Peros Pero não esteja interessado nessa aliança dos Rocks. O inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Eu queria sim uma luta. Mas tudo bem por enquanto. Deve vir mais para frente. Falando em traições. Yamato já declarou estar do lado de Luffy. Marco está com o Peros Pero. Que gera possibilidade de fazer Big Mom trair Kaido. Parece que Hawkins e Drake estão com Lau. Eu adoraria ver Huzu atacando o Queen. Apenas porque ele finalmente chegou a mesma área em que Yamato está. Sinto que a menção de traição de Kaido. Aqui está nos preparando para um flashback do seu passado. Pode fazer referência ao seu tempo dos Rocks. Ou mesmo quem sabe quando Moria deixou sua equipe para trás. Kaido aceita o desafio das bainhas vermelhas. E lhes mostrará o poder da criatura mais forte do mundo. Ele se transforma então em um dragão. E voa através do telhado do castelo. Os retentores agarram seu corpo. E Luffy diz que o seguirá em breve. As cenas são demais. Ver Kaido em um painel cheio é sempre de brilhar os olhos. E olha que curioso. Agora que me dei conta de que o plano realmente funcionou. Sim, Luffy seguiu o plano e funcionou. A aliança se infiltrou em Onigashima. Chegaram a Kaido e o surpreenderam bêbado com um ataque direto. Os samurais e piratas lançaram seu ataque conforme planejado. Os minks e os ninjas estão do lado de fora esperando. Desde o início sabiam que o Kaido em forma dracônica não lutaria dentro do castelo. Mas o que acontecer daqui em diante eu creio que depende apenas do caos e do destino. Eles chegam ao topo da cúpula do castelo. Kaido enfrentará os retentores. Lá Kaido diz que isso lembra daquele dia 20 anos atrás. Mas desta vez Oden não está mais com eles. Então vemos que todos os minks estão esperando. E o céu está aberto agora. Nekomamushi diz que hoje é diferente. O céu está limpo e reluz com a lua cheia. O nome da família Kouzuki se traduz aproximadamente como lua brilhante. Uma escolha interessante de palavras já que essa ênfase na lua do lado deles pode ser considerada Oden simbolicamente presente com eles para esta revanche. A maneira como o capítulo termina como Sinekomamushi agisse como o gato de Sheshir. O icônico gato de Alice no Países Maravilhas é perfeito. Proferindo os efeitos da lua cheia me deixa muito hypado. Quando os yonkos são apresentados na novel doença, escutamos que Barba Branca é assustador quando você faz algo para prejudicar a sua família. Shanks é assustador quando está com raiva. Big Mom é assustadora quando está com fome. Kaido é assustador apenas pelo fato de existir. Vamos ver porque Kaido é conhecido como a criatura mais forte do mundo. No um contra um sempre aposte em Kaido. Mas hoje a tribo Minky está aqui. A neve cai. Em um céu claro podemos ver muito bem a lua cheia. Que a selvageria possa correr solta. E é isso galera. Que capítulo fantástico. Estou muito hypado. Quero ver a forma Sulong de Neko e Inuarashi. Quem sabe do Beppo também. Seria fantástico. Seria demais. Vamos ver como vai se desenrolar tudo isso. Será que é uma derrota aí para o Kaido já logo de cara? O que vocês acham? Bom, deixe seu pequeno review aqui embaixo. Eu adoro ver o que vocês acharam também do capítulo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu e fui.